Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui à nossa aula sobre ESG, na verdade, o nosso encontro, que vai ser o nosso fechamento do ano. Acho que a gente vai conversar sobre tudo que nós vimos esse ano, todas as aulas, todas as lives, fazer um verdadeiro overview e eu espero que no final a gente consiga, mas só que ao menos, assim, mas só tirar algumas conclusões do que foi mais relevante, tá? Então eu vou aqui projetar e aí já tem aqui nosso disclaimer, porque fica gravado. Vocês estão vendo já? Só não está no modo... Pronto. Então estamos aqui no... Mas só com ESG na prática. É um breve disclaimer, né? Que as aulas ficam gravadas lá no nosso canal. Então quem está com a câmera aberta que está autorizando a gente a disponibilizar e a veicular a imagem. E registrar também que as opiniões que nós damos, né? Mas só que o que a gente conversa são, mas só que são as nossas opiniões pessoais, que não refletem nem a opinião formal do Finanças e Prática e nem das empresas que nós representamos. Sobre o Finanças e Prática, né? Somos um grupo que é coordenado pelo professor Marcelo de Estevro, Marcelo de Estevro, né? Que tem como lema levar educação de qualidade a todo o país. Nós já alcançamos todo o país, né? Somos um grupo de profissionais, executivos, especialistas, que ao longo do ano, né? Foram várias aulas, vários temas. O Lobo foi nosso professor, não foi Lobo? Durante muito tempo também. E temos agora mudado, né? Por exemplo, aqui, nem tem todos, porque esse flyer não está tão atualizado, mas passaram vários professores que deram várias aulas ao longo do ano. Sempre aulas de segunda a sábado, mas só que aos domingos encontros, né? Mas só que geralmente executivos de empresas para falar sobre temas diversos, tá? E aqui era, mas só que era a nossa agenda, né? Ela já está sendo toda reformulada, tá? Para o nosso novo formato aí de 2022, tá? Que nós vamos continuar com as nossas aulas gratuitas pela manhã. E a gente só está vendo uma nova, só que uma nova grade, tá? Mas, na verdade, por exemplo, né? A gente até estava conversando essa semana, mas que a Jaqueline estava na aula, né? Que o Marcelo até comentou, que, por exemplo, a ESG. Eu vou dar de novo aulas, né? Então, vamos começar um novo ciclo de aulas. Eu acho assim, mas só que por mais que já tenhamos aulas gravadas, as novas aulas, mas só que cada aula sempre é diferente, né? Sempre surgem debates, mas só que diferentes. Diferentes. Então, é tipo disciplina de faculdade, né? A gente volta de novo com mais disciplinas revistas, aprimoradas e já com novas informações, tá? Mas a gente deve parar agora, né? Para o Natal. Deve dar um tempo em janeiro, acho que uns 15, 20 dias, mas a gente vai soltar ainda esse novo calendário. Opa, tá? Então, eu queria começar aqui com vocês, né? Falando exatamente sobre o que nós vimos, né? Deixa eu tirar aqui para eu poder enxergar. O que nós vimos sobre ESG ao longo do ano? Mas eu dei um ciclo que foram 10 aulas que eu chamei de ciclo básico, né? Então, aqui, acho que fica até para registro, né? Acho que para consulta, acho que essa aula de hoje vai ser meio assim um guia, né? Para... Mas aqui são o número das aulas, né? E o que foi tratado em cada aula, né? Então, lá na primeira aula, lembro de eu chegando aqui, começando nervosa, quase morrendo desmaiada, né? Para falar sobre o que era ESG, mas só que quais os principais conceitos, aquela coisa assim, só que se ESG é sustentabilidade, não é? O que que é o E? O que que é o S? O que que é o G? Foi uma aula mais... Bom dia, Flávia. Bom dia, esqueci que meu microfone estava ligado, acabei de acordar. Tá ótimo. Aí eu lembrei da aula e já vou entrar, que é para não perder. Ó, estamos começando. Então, estamos lá na aula 1 do ano. Ai, que bom. Obrigada. Eu estou cheia de dúvidas aqui, eu quero tirar contigo. Ah, então tá bom. Então, eu vou aqui passar e depois a gente conversa, tá? Então, manda ver. É tipo um guia, tá? Para a gente ter anotado ou ter uma aula que fala sobre todas para... Se vocês quiserem voltar a consultar, tá bom? Perfeito. Tá bom. Tchau. Tchau. Não tá aqui. Então, uma primeira aula foi sobre conceitos, tá? Na segunda aula foi quando eu falei sobre os principais frameworks, né? Dando uma visão geral. Mas o que que é GRI? O que que é S? O que que é SASB? O que que é ISI, ETHOS, Empresas B? Mas um grande overview, ou seja, tudo de forma mais resumida, para dar tempo de falar de toda essa sopa de letrinhas, né? Que nós chamamos e quais as principais regulamentações existentes, né? Ou seja, o que que rege, né? O que que já é obrigatório, né? Ah, mas só... Por exemplo, a ANEL determina que todas as empresas têm os seus relatórios socioambientais publicados, né? A CVM determina que a empresa que quer fazer relato integrado e tem que seguir o framework, mas só que tem que ser assegurado, né? Então, ou seja, foi também falando sobre frameworks, tá? No... Lá na nossa terceira aula, nós falamos sobre o papel da governança, muito como, né? Que... Mas quais os primeiros passos, né? Para que a temática F&G seja de fato incorporada, né? Na companhia. E qual o papel da alta administração nisso, né? Do conselho, falamos sobre modelos de gestão, ou seja, né? Nós evidenciamos, né? E de fato, se a empresa incorpora, né? Já o... Mas só que um olhar para os aspectos S&G lá na definição do seu planejamento estratégico, ela consegue desdobrar isso para toda a companhia e ter, de fato, as PFCSG incorporadas na sua gestão. Não vou falar DNA porque vira membro, gente, mas seria isso, tá? Na nossa aula 4, aí eu já comecei a falar, mas aqui especificamente, sobre as normas da GRI, né? Mas o que é a GRI, mas quais são as normas, de novo, mas uma visão geral, né? Qual que é a relevância, mas só que quais são os princípios, mas só que os requisitos para você ter um relatório GRI com destaque para a necessidade de você fazer engajamento dos seus stakeholders e definir os temas, só que os temas materiais. Então, foi uma aula falando sobre GRI. Aí, já na aula 5, eu já entrei mais no detalhe sobre como definir uma matriz de materialidade, né? Como definir os temas materiais de uma companhia. Então, quais as principais formas para você engajar os seus stakeholders e definir a sua materialidade? Essa foi a aula 5. Na aula 6, nós falamos sobre relato integrado. Então, eu trouxe para vocês o conceito sobre relato integrado, que, na verdade, não é mais um documento, mas sim uma forma, mas é um processo de você pensar o seu negócio de forma integrada e de você ter processos, mas só que integrados, áreas integradas, para que os relatos da companhia se falem e que tenham uma lógica, mas só que entre si. Na aula 7, nós falamos sobre o ISE, mas eu trouxe todo o processo, assim, o que é o ISE, mas só que quais são as etapas do ISE, tem o questionário, mas só que tem o envio das evidências, como preparar essas evidências para envio, né? Lá, mas só que para B3. Lembrando que na aula 7, era o ISE antigo ainda, que na época, né? Mas ele ainda não tinha sido modificado, né? É porque hoje, em 2021, temos um novo ISE, tá? Mas só que na aula 8, nós falamos sobre o sistema B, né? Quais os procedimentos, mas só que quais as etapas que uma empresa precisa seguir, fazer, se ela almeja ser uma empresa B, né? Então, a gente até teve aqui, não foi, Lobo, aquela sua amiga, é Cecília, não é o nome dela? Exatamente. Que ela começou, que ela trouxe a experiência dela, é porque ela trabalha com isso, tá? Então, é um... Mas só que é uma aula muito bacana para quem quer conhecer, né? Mas só que o sistema B e quer, né? Mas só que, de repente, né? Não sei se candidatar a ser uma empresa B, tá? Na aula 9, mas eu trouxe o... Mas só que conhece de compas, que é o quê? É um book, né? Na verdade, ele é um guia, né? E que foi traduzido aí, só aqui, pelo Cebedes, e que ele traz um passo a passo, mas só que quais as etapas, são cinco passos, para que uma empresa possa incorporar, é porque ele fala sobre os ODSs, né? Que ela possa incorporar os ODSs na sua gestão. Aí eu faço um comentário assim, se os ODSs refletem os aspectos SG, então você pode fazer uma leitura também, que o mesmo procedimento que eles citam ali, mas só que é especificamente para os ODSs, mas só que também se aplica para quesitos SG, ou seja, um passo a passo para você incorporar os aspectos SG na sua gestão. Então, eu também vejo, né? Mas esse guia como um bom... Mas um bom direcionador. Acho que ele explica bem, né? Mas só que todas essas etapas, tá? E na nossa aula 10, a gente discutiu, né? Porque foi... Mas acho que alguém divulgou no núcleo dois documentos que foram publicados pela CVM, falando sobre os investimentos sustentáveis. Então, a gente trouxe para a discussão, tipo, uma análise, né? Então, a gente discutiu muito sobre quais os principais títulos sustentáveis existentes, né? Green Bonds, Social Bonds, qual que é o conceito de um investimento sustentável, né? E o que que isso contempla, né? Então, foi... Mas foi uma aula que foi um estudo desses documentos da CVM, tá? Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Aqui é mais expositivo, né? Para a gente... Para vocês entenderem, na média, qual foi o nosso ciclo, digamos, básico. E aí, a gente entrou no ciclo, mas só que no ciclo intermediário. Foram nove aulas. Como eu tenho TOC, né? Mas só que aí eu vou mudar aqui para 10, onde a décima aula é a aula de hoje. Aí vai ficar bonitinho. 10 e 10, tá? Que é uma aula resumo. Então, o que que a gente trouxe aqui já no nosso chamado ciclo intermediário, né? Na primeira aula, eu falei sobre o formulário de referência, né? Que, para quem não conhece, ele é um documento que as empresas de capital aberto enviam anualmente para a CVM. Lembrando que ele é enviado anualmente, né? Mas só que de acordo com a instrução da CVM. Mas toda vez que uma companhia vai fazer mais uma emissão, né? Dependendo do tipo dessa emissão, né? De debênture, de bonds, alguma coisa, ela tem que atualizar mais esse formulário de referência, tá? Então, não necessariamente só temos uma versão no ano, mas só que nós podemos ter várias. porque ele vai sendo atualizado, assim, se eu vou fazer uma emissão, tá? Em maio, e eu já divulguei o primeiro trimestre, mas só que eu, obrigatoriamente, eu preciso atualizar o meu formulário com os dados do primeiro trimestre. Não pode mais ser aquele que foi o do fechamento do ano, que seria aquele anual, tá? Então, mas, ou seja, falamos sobre o formulário e sobre todos os aspectos do formulário que estão relacionados à temática SG. Tem gente, porque a CVM, ela está revendo, né? Mas que agora há a instrução da CVM que fala sobre o formulário, porque disseram que ele ia sair esse ano. Então, acho que ou sai essa semana ou sai semana que vem, né? E traz novos aspectos SG. Então, mas eu, outro disco, tenho mais uma pessoa falando assim, numa live. Não, mas agora a CVM está incorporando, né? Não, mas, na verdade, já tínhamos muitas interseções, tá? Já tínhamos aspectos SG. Por exemplo, quem faz análise de, mas só que de relatório e de documentos, já olha, né? Se, por exemplo, se o conteúdo do relatório anual fala com o grupo do formulário, né? Agora, a CVM, sim, ela vai agora aprofundar, vai trazer mais aspectos, eu acho que evidenciando que, cada vez mais, eles estão atentos aos pontos SG e mais, né? Por exemplo, eu vejo assim, né? Mas só que, digamos, que quem é da sustentabilidade? Não, eu quero que as questões não financeiras tenham tanta relevância quanto as questões financeiras. Então, isso também tem o bônus e o ônus, né? Que aí começa a ser mais cobrado, você tem que ser também auditado, né? Por exemplo, se o financeiro é auditado, por que o não financeiro não é? Tá? Então, acho que a CVM caminha, acho que para cada vez mais ter exigências e exigências de auditorias, que ela já está exigindo auditoria, né? De que faz relato integrado e para ela exigir. Eu acho que há uma... Passa aqui a auditoria, acho que dá as informações SG como um todo, independente de ser relato integrado ou não, acho que é um pulo, tá? Na nossa aula 2, a gente falou sobre a integração justamente da área de relações com investidores e sustentabilidade, tá? Aí, mas só que eu volto a evidenciar todas as inter-relações, não só, mas as do formulário de referência, tá? Aí, nas aulas 3, 4, 5 e 6, na verdade, eu quis aqui fazer um mini, assim, não é um... Mas eu quis dar um detalhamento do que são as normas de RI, tá? Porque você não encontra, né? Acho que muitas pessoas falando, né? Exatamente o que... Mas o que está dentro da norma, né? Porque lá naquela aula lá do ciclo básico, eu falei que tem as normas, aí tem o book 200, né? 200 e tal, aí tem o book 300, foto de cena, e aqui a gente abre, tá? Acho que dentro do tempo, né? Que tinha disponível, a gente conseguiu ver com um certo detalhamento o que que está dentro de cada conteúdo de RI, tá? Porque você tem a série 300, aí tem 301, 1, 301, 2, 301... São, mas só que são... Mas só que são inúmeros indicadores e que agora a gente não chama mais indicadoras, né? A gente chama conteúdo, tá? Então, foram aulas dedicadas a dar um olhar mais profundo sobre a GRE, tá? Na aula 7, né? Eu lembro que foi uma aula que foi na semana em que estava fechando a consulta pública para o novo ISE, né? Então, a gente fez uma aula porque acho que tinha gente que queria dar as contribuições, olha, então vamos ver o ISE, o que que a B3 está propondo nessa consulta pública, né? Para a gente ter uma opinião formada aí, né? Do que que vai vir por aí. Mas eu lembro que eu falei assim, olha, quando sair o novo ISE, a gente volta para ver as novas regras, tá? Na aula 8, nós falamos, né? Sobre o CDP, mas só que o TCFD, que são os reportes voltados, mas só que para a mudança climática, né? E aí vendo qual a inter-relação entre eles. porque o TCFD eu vejo como um book, né? Sobre como um guia, mas só que muito detalhado, acho que estilo GRI, né? Mas com uma pegada diferente, ele traz um guia, tipo um estudo dirigido do que a empresa deve apresentar, né? Basicamente sobre o tema mais só que mudanças climáticas relacionado ao seu negócio. E o CDP, que é um questionário, mas só que na verdade seria uma das formas que a empresa pode justamente divulgar o que o TCFD está propondo, tá? E na aula 9, que foi uma aula que ela não foi na sequência, né? Mas é porque aí depois da aula 8, né? Mas eu lembro que na aula 8, Lobo, eu não sei se você lembra, que nós falamos sobre CDP, TCFD, clima, e surgiram algumas dúvidas sobre clima, e eu não sou especialista em clima, né? Então a gente falou assim, não, vamos chamar alguém para vir aqui falar sobre mudanças climáticas. E foi quando na época a gente chamou o Luan Santos, né? E que ele veio falar justamente sobre mudanças climáticas e foi um sucesso ter um convidado, né? E aí a partir daquele dia a gente começou a toda semana chamar mais só que um convidado, justamente, mas só que para ir falando sobre os temas que nós já tínhamos tratado nas aulas. Então, assim, porque por mais que eu traga, né? Mas só que a minha prática, só que a minha prática é de empresa e de quem está na mesma empresa há mais de 20 anos. Então eu acho que todas as lives trouxeram vários olhares, né? Trouxeram vários insights, tá? E aí quando saiu o novo Easy, né? Que eu acho que foi o Julio, né? Que a gente estava falando aqui. Aí eu voltei para dar uma aula falando justamente sobre o novo Easy, sobre quais os novos critérios do Easy, que foi essa aula 9, tá? Aí aqui, gente, eu trouxe... Acho que a gente não vai entrar no mérito, assim, acho que de cada live, né? Mas eu trouxe aqui para a gente relembrar um pouco, só que calma a ver. Falar um pouco, assim, sobre os nossos convidados. Foram 24 lives, né? Então, mas como eu falei, nós conversamos com o Luan Santos, né? Que é um super especialista em mudanças climáticas. Depois ele até foi convidado, ele retornou. Mas só que em um domingo, né? Para falar ainda mais, de forma mais profunda, sobre a questão do clima, né? Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Ele é professor, assim, ele fala muito bem, tá? Sabe tudo sobre esse assunto. Depois nós conversamos com a Luzirata, né? Mas ela, eu conheço a Luzirata há muitos anos, né? Mas ela já foi de CDP. Mas ela foi do Santander, mas ela era responsável por aquele fundo ético. É uma pessoa que me deu na vida, assim, muitos insights sobre relatórios, sobre o que reportar, mas o que era relevante, de fato, né? A companhia. E, na época, ela veio conversar com a gente, falou sobre investimentos sustentáveis, ela estava na Resultante, mas ela saiu já da Resultante, está numa outra empresa que eu não lembro. Ela é a Lacan. Lacan, né? Isso mesmo, tá? Então, a Luzirata é uma pessoa... É uma gestora hoje que é... Oi? É uma gestora voltada hoje só para ativos sustentáveis. Isso. Então, a Luzirata agora, ela é assim, mas é uma pessoa muito parceira, né? Muito... Mas só que muito disponível, né? Para trocar ideias, informações, tá? Depois, nós conversamos com o Luiz Pires, da Sul América, né? Que eu acho que a grande pegada dele aqui, que é o que a Glaucia Terri fala muito dele, é o seguinte, né? Assim, não sei se o Lobo... Assim, de tudo que nós conversamos, acho que o grande tchan dele foi o seguinte, olha, a Sul América mapeou, fez a materialidade dela, mapeou quais indicadores que são relevantes para a gestão dela e chama os indicadores de Sulá 1, Sulá 2, Sulá 3, Sulá 4, pá, pá, pá. E quando... Mas só que, na verdade, ela divulga, mas ela acompanha, mas só que são... Mas só que são esses indicadores que são relevantes para a gestão, e aí... Mas eu, ao fazer o meu relatório anual, o GRI, não sei o que, aí eu faço a relação. Mas o que manda aqui é o Sulá 1, Sulá 2, Sulá 3, ou seja... Mas ele decide, ele... Mas ele divulga aquilo que é, de fato, importante para ele, tá? E depois o Lobo também... Não foi, Lobo? Você até conversou com ele, a gente fez uma live com ele no teu... É, por causa do crédito de carbono. É, por causa do... Mas só que do crédito de carbono. É uma pessoa também super parceira, super engajada, né? No tema. Mas eu não sei se interessa para as pessoas que estão aí. Eu, o Regiane, eu acho que o que a Sulamérica faz é o correto, né? É, depois a gente... Mas eu conversei recentemente por... Esse é o correto, porque você tem que mostrar para o mercado, porque existe uma preocupação enorme das empresas de atender ao mercado. Quando, na realidade, eu acho que o que tem que ser feito é você mostrar ao mercado o que é a matriz de... o que é a materialidade relevante para cada companhia, entendeu? Então, depois agora, tem umas três semanas, eu conversei com o Rafael da... Gerdau. Da Gerdau. Que é o que coordena o grupo do Ibre lá da Gerdau. E ele voltou, mas só que no mesmo ponto. Ele disse que ele não responde mais questionário de investidor. Não responde. Claro! Não responde. Eu tenho... Mas, assim... Mas eu falei, para aí... Mas só que vamos fazer vários... porque ele falou o seguinte, para isso, eu tenho o que é importante, eu tenho disponível a informação. Aí, quando me perguntam, eu falo, olha, o que é relevante? Isso, isso, e está ali não sei aonde. Entendeu? Ele diz que ele está educando. E... E tem informações... Desde que a gente começou isso aqui, porque senão, eles vão ficar na mão dos caras do mercado, que é um bando de maluco, entendeu? Então, E aí, o que que eu conversei com ele? Que tem um convidado nosso, que está na outra página, que foi o Gália, que é o cara que é de comunicação, né? E aí, ou seja, mas só que na live com o Gália, a gente falou que tudo é comunicação. Porque você tem que comunicar para engajar, você tem que comunicar para cima, para baixo, para os lados, e você tem que saber, né, justamente o que comunicar e a forma. Porque, por exemplo, né, se a Gerdau fala assim, ah, não, olha, mas só que, mas só que a Gerdau, Solamente, olha, é isso, e está divulgado assim, assim, assado. Mas só que essa, está divulgado assim, assim, assado, tem que ser bem pensado e bem estruturado para dar uma informação boa, também acessível, entendeu? Eu não posso ter os temas materiais, ter o indicador, só que também não ter como, sabe, assim, está divulgado de qualquer jeito ou está disponível de qualquer jeito. Sabe assim, né, eu estou te falando, tem que ter uma mínima organização para você poder falar para a pessoa e falar, olha, está ali, está no meu site ali assado ou está no documento tal. Entendeu? Tem que ter uma comunicação boa também, concorda? É isso que eu estou falando. Concordo totalmente. E o que eu estou, digo para você, desde o começo, lá atrás, que a gente conversava aqui, eles dizem o seguinte, o problema é que os analistas não entendem nada de sustentabilidade. Então, eles ficam mandando um monte de coisas. Mas você acha que eles estão melhorando, Lobo? Que eles estão evoluindo? Não sei, não sei, Regina. Espero, né? Porque já está passando aí um ano, a tendência é que as pessoas aprendam, né? Eu acho. As pessoas só vão aprender, entendeu? Quando, tá? Como é que eu vou te falar? Pega o caso da Gerdau aí, ok? A Gerdau é uma empresa que você sabe disso, eu sei, que trabalha com reciclagem e programas sociais há anos, né? Não que eu ache a governança da Gerdau primorosa, entendeu? Mas a companhia faz um trabalho sério com meio ambiente, reciclagem e outras coisas há muito tempo, né? Então, assim, os caras estão habituados ao processo, né? Não ao indicador, né? O cara está habituado à cultura, né? E o que acontece? O analista nunca olhou para isso, Regina. Aí o que acontece? Quando... Aí vem agora e manda uma lista para o cara com 500 coisas. Porque não sabe o que quer. Ele não sabe o que quer. Então, o que acontece? Se a Gerdau, se as companhias não começarem, elas a imporem educação para os analistas, não vai melhorar nunca. Porque é muito cômodo para o analista pegar e selecionar. Ter uma tabela, ter uma planilha, ter alguma coisa onde o cara seleciona uma inteligência artificial, um programa qualquer que o cara seleciona via indicador, Regina. Agora, sabe o que eu vejo, Lobo? Você fala, assim, você fala isso sempre, desde que a gente se conheça, né? E eu, agora, o que eu tenho visto? Cada vez mais, mas essa fala presente, entende? Nas empresas. Aí eu também acho, ou seja, mas eu acho que estamos evoluindo. Eu acho que lá no começo do ano, digamos, eram as... Mas só que as empresas também perdidas no que fazer, dado que a demanda quadruplicou, né? Tá certo, né? Agora já começa a ter um caminho. Ó, tem uma material, sabe, assim, eu acho que estamos evoluindo, Lobo, sabe? Porque eu, de novo, mas só que Luiz, Rafael, mas só que cada vez mais eu vejo essa fala, entende? Mas, Regina, porque as empresas têm que fazer isso. Eu falo só um tempão, as empresas têm que... Então, passa aquele desespero, começa a se organizar, a ver o que é de fato, entendeu? Eu acho assim, mas não vai longe. O próprio tema material, há uns anos atrás, ah, para que é a materialidade? É para fazer o relatório, para ter a matriz, ponto e benção. Entendeu, Lobo? Agora, não, é para, né? Vai direcionar a estratégia, plano de ação, vai direcionar o que eu vou, o que eu vou comunicar, porque por mais, digamos, que eu veja a Glaucia lá, mas só falando isso há anos, não se praticava, entende, Lobo? Então, agora, acho que as coisas, de novo, mas eu acho que é uma evolução, de fato, acho que estamos caminhando, acho que a gente não, tão rápido, não faz só quanto a gente quer, mas a gente está caminhando para justamente ver como tudo isso se integra, como se fala, como selecionar, mas você ter uma inteligência aí, para tratar as informações que são muitas, os dados que são muitos, tá? Eu acredito, entendeu? E vai tudo convergir para aquilo que você fala aí há um ano. Não, Regiane, olha só, sabe o que acontece? Vamos pegar um exemplo, né, cara? Vamos pegar um exemplo aí, assim, minha opinião, tá? Eu te falei que quando, ai, meu Deus, eu não posso, tem determinadas coisas que eu não posso falar. Tá gravando, tá gravando. É, exatamente. Mas, por exemplo, você pega o caso da Luzia, tá? Tá? É assim, o que o pessoal da Lacan fez com a Andiótica, fizeram, fizeram o seguinte, pensaram, uma pessoa, né, que já tinha experiência com gestão, porque ele só tem lá, Regiane, é, fundos para, é, é, reflorestamento, reflorestamento e, e só ativos de, de floresta, tá? Beleza? Só tem isso, tá? Então, é, não tem mais ativo líquido nenhum, tá, Regiane? Nenhum fundo de ativo líquido, tá? Não tem ação, tem, se aparece, só tem ativo real, entendeu? ligado a sustentabilidade, meio ambiente, porque tem todas, tinha todas aquelas questões do valor compartilhado, o que fazer nas áreas, entendeu? Tinha todo esse debate lá, né? Então, você pega a Luzia e bota ela ali, você tá me entendendo? Assim, é, eu acho que é esse o processo que os assets têm que fazer, você tá me entendendo? Em vez de, pegar a pessoa, sim, entendi. pegar alguém como uma característica e colocar no meio dos analistas, porque o analista, eu acho o seguinte, um processo longo é o que se é feito a fazenda de colocar a ISG, tá? Processo educacional, tá? É, agora, se eu tivesse, se eu fosse, tivesse numa posição, né, é, determinada, eu faria o que o candidato fez, entendeu? Eu traria uma Luzia. Você entendeu? Porque não dá pra você, assim, como é que eu vou te explicar, cara? É muito difícil, a gente, o pessoal mais velho, Regiane, já tem uma dificuldade com os analistas, entendeu? Uma garotada que vem, muito preparada, sabe trabalhar em Python, sabe, muito preparada, cheia de certificados, e o que a gente brinca é dos planilheiros, entendeu? Então, o cara já chega e, assim, é muito difícil a gente pegar esse rapaz e incutir na cabeça dele que o mais importante é você olhar a estratégia da companhia, né? Isso é uma coisa que a Flávia, a gente já, a gente já conversou 500 vezes aqui em várias lives, olhar a estratégia da companhia, né? Aí, o que acontece? Você adiciona hoje a estratégia da companhia, a materialidade, né? Eu não vejo nem meta de sustentabilidade, tô falando de materialidade, como você sempre falou, de ser instrumento de, como é que é? Instrumento de tomada de decisão estratégica, entendeu? Assim, já é uma dificuldade antes, antes de ter materialidade como instrumento. Agora, enfere-se na cabeça dos garotos. Regiane, assim, então, eu acho o mais fácil é trazer alguém com a experiência da Luzia, sua, não sei o quê, e você começar a criar cultura interna, que, na realidade, Regiane, foi o que Itaú e Bradesco fizeram lá atrás, entendeu? Destacaram alguém dentro. Eu acho, Lobo, que vai convergir, entendeu? Acho assim, de novo, não é o que, para você, pode ser claro, Para, acho que, né? Mas só que, para quem precisa contratar, digamos, mas só que poderia não ser, mas, de repente, vai ficar, entendeu? Eu acho, então, de novo, eu acho, mas eu acredito que todo esse processo que ele vai evoluir aí. Porque não posso... Estão aprendendo o que precisa, o que é cultura. Pois é. Lobo, eu tenho que... Você hoje já consegue ter anos que você já trabalha com um relato integrado, né? Você já consegue ter um filtro do que seria o mais importante para você, de fato, colocar no relato para quando te perguntarem e você falar igual o cara da Gerdau. Não, porque, por exemplo, mais exemplo, eu estou agora fechando hoje, né? A nova matriz da Light, né? E os temas mais, mais, são sempre aqueles, entendeu? Não muda muito, tá? Por exemplo, vai entrar agora forte novos negócios que não tinha. Por quê? Porque toda mudança que está, né? Que está, né? Que está acontecendo no setor, novas tecnologias, essa aqui, geração distribuída, papá, e que lá no passado, na verdade, há uns anos atrás, a gente já falava, mas não era um tema material, inclusive, para a Light, agora vai aparecer, entendeu? Veio forte. Mas os outros temas vão ser os de sempre. Fala em comunidade, gestão de pessoas, saúde e segurança. Mas eu pergunto, eu pergunto, assim, igual o Lobo está falando, pessoal do mercado financeiro que te faz perguntas, provavelmente ele te incomoda com perguntas. Então, Flávia, Flávia, eu só te falo o seguinte, só vou botar o seguinte, então, o que que falta, tá? Eu acho que, que, para a gente, né? Para mim, né? Porque eu sei o que que é o mais importante, né? Eu sei, mas eu consigo mapear. O que falta, para mim, assim, o que eu acho é a gente ter a forma de divulgar adequado. A gente ainda não achou esse ótimo, tá? E ter a segurança, né? De justamente falar isso. Só que o que que acontece? A gente ainda está um passo atrás, digamos, quando o investidor começa a pedir, a gente começa a atender, mas eu já estou entrando um pouco na vibe dele, entendeu? porque, mas só que passa para mim o questionário, ah, será que dá, mas só que para responder? Será que dá para responder? Ah, vamos atender a fulana, né? Entende? Então, acho que está faltando aí a, entendeu? A segurança e ter os dados organizados de uma forma, de repente, ter, porque estava na nossa previsão, por exemplo, ter uma revisão do site, entende? Ter ele mais amigável, ter ele com as informações disponíveis, mas eu entendi isso que estou falando, mas só que ter as informações, mas só que disponíveis, apresentadas, de uma forma, que aí quem vai olhar fica, fica fácil achar, entendeu? Porque, já que eu não vou responder o questionário, então o que eu dê para, né? Mas só que para quem está vendo o site, para quem está buscando a informação, mas ela de uma forma adequada, entende? Mas só que dá dinâmica, né? A melhor forma possível. Dinâmica interativa. Assim, não, por exemplo, mas só que eu acredito, ou seja, mascar light, lá no 2T20, já começou a, mas só que a colocar, né, as informações SG no release, nós, mas só que nós planilhamos os indicadores, ou seja, fomos uma, mas só que eu não digo vanguarda, porque já tinha empresa que fazia, tá? Mas hoje, você vê um monte fazendo, e a cada uma que faz, são fogos de artifícios, e eu falo, pô, a light já está fazendo o que há um tempo, e a gente não, sabe, a gente não está sabendo, de repente, divulgar, É, entendeu? Eu acho que a gente peca, eu acho que nessa comunicação, mas ou de linkadinha, ou seja, mas só que para o básico, né? Até, digamos, para divulgação de imagem e tal, Ou seja, tem várias iniciativas que eu vejo empresas soltando fogos, né? Mas só, que não é nem greenwashing, não, ou seja, divulgando, né? Mas só que as suas conquistas, né? E que a light, às vezes, não faz. Sempre foi assim, Cláudia, a light é muito conservadora para várias coisas, tá? E a gente não, mas só que eu lembro bem que, né, que nós quando fazíamos relatório para a Fundação Nacional da Qualidade, eu tinha uma consultora que ela ia nas áreas, né? Aí ela falava para mim assim, Rejane, esse pessoal da light, gente, vocês têm tantas coisas que são diferentes, assim, que são, né, que são boas de serem contadas, só que o gestor da área acha que no farmado é uma obrigação dele e que é isso mesmo, entendeu? Vocês têm que aprender a falar, né, mais só, mais só, daquilo que é diferente, que é, que é ganho, entendeu? Positivo, né? É, entendeu? Assim, é isso que eu falei do Gália lá, é saber comunicar também, eu acho que você saber comunicar na hora adequada, da forma adequada, de novo, mas não é falar do que você não faz, né? É você ser transparente, você, por exemplo, aí trazendo, ah, mas eu não vou falar só da coisa boa, sobre a coisa ruim, por exemplo, mas só que é um ponto que alguém trouxe aqui também, né, que nós já debatemos bastante aqui nas lives, né, por exemplo, tem um, né, né, digamos perdas, né, que é fácil, ah, mas é um tema muito material para lives, se eu começo a não falar de perdas, é porque tem alguma coisa errada, deve estar muito ruim, eu não estou falando, então, ou seja, quem está de fora analisa, vê assim, se tem um tema material setorial ali, digamos, que é muito relevante, que essa empresa não está falando, eu já, mas só que eu deduzo que está ruim, e que ela está, está escondendo alguma coisa, ou se eu tenho um risco, ou se eu tenho alguma coisa que eu não conto, mas o teu valor vai ser sempre descontado, mas é melhor você falar sobre aquilo, né, Lobo, acho que o Lobo já está, acho que teve uma live aqui, não sei com hoje, já não sei com quem, que nós falamos bem sobre isso, assim, você tem aí o teu risco, né, mas você não falar daquilo, é um tiro no pé, então, de novo, tudo converge para a comunicação, eu acho, né? Não, calma, mas eu acho, a comunicação é um ponto importante, mas deixa eu responder a Flávia de outra maneira, olha só, assim, o Rio de Janeiro, a Light, assim, por que que perdas é um fator material muito relevante para a Light, independente de ser sustentabilidade ou não, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro tem aqueles problemas todos do gato nas comunidades, tá? Beleza? Então, isso é um tema material para a Light, independente do que seja, entendeu? é um tema relevante financeiro, né, e de sustentabilidade, por quê? Porque uma das formas, ou a principal forma que a Light conseguiu ou pensou em resolver esse problema foi o quê? Engajar a comunidade e assim por diante, tá, Flávio? Por exemplo, a Gerdau, eu sei que é uma outra, tem um programa de, porque, diversas razões pessoais, eu sei que tem um programa de, esse programa de reciclagem que eu falo da Light, tem, sei lá, tem 20 anos, isso se desdobrou em várias ações de comunidade, não é, Flávio? Tá? Por quê? Porque para ela é um tema material a questão da reciclagem que está dentro do modelo de negócio dela. Eu não vi os indicadores do Luiz, mas eu tenho certeza que ele parte desse mesmo princípio, por quê? Eles vêm fazendo um trabalho de sustentabilidade dentro da companhia e eles sabem que realmente é importante. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu não sabia, né? Assim, aquela amiga da Regiane que trabalha, não sei se, num hospital, que ela falou... É a Ingrid, a Ingrid, tá em Pará. Eu fiquei muito surpreso dela dizer que a questão do... As carinhas do povo, vai falando. do rejeito, que é do... Não é do lixo, não é lixo, a palavra não é essa, você me desculpe. Resíduos. Exatamente. E a parte do... Dado que o hospital, a parte de resíduos é... Hospitalar. Hospitalar, que é muito mais relevante a parte do... Tem que ser o resíduo perigoso, né? Exatamente. O não perigoso. Exatamente. Para mim, é o oposto, entendeu, Flávio? Então, assim, eu sei que resíduo... Então, o que acontece? Eu que tinha na minha cabeça que hospital, eu tinha que ter uma pergunta no meu questionário sobre a questão do resíduo hospitalar, entendeu? Na realidade, eu tenho que mudar a minha pergunta, né? Eu tenho que ver como é que ela trata todo o resíduo, qual o percentual de resíduo hospitalar que ela tem dentro do resíduo total dela, entendeu? eu não sabia disso. Então, é o seguinte, eu acho que é isso que eu digo para a Regiane, que vocês têm que pensar, por isso que eu estou falando, você tem que ver, sentar com quem você está dando consultoria, e a primeira coisa, é o que a Regiane fala, a primeira coisa é ver a materialidade, o que é material mesmo, ou se você pode chegar para essa companhia e dizer o seguinte, mas olha só, você está fazendo isso, é, por exemplo, no caso da Dacan, se você quiser perguntar para a Luzia, que eu sei que eles estavam precisando, ele tinha uma preocupação muito grande há um ano atrás, da questão do, você conhece bem isso, da questão do valor compartilhado, porque eles têm uma área enorme de floresta que eles querem usar essa área de floresta para permitir compartilhar valor com a comunidade, entendeu? Então, assim, o que é relevante para a companhia, para o negócio da companhia, e o que você, como consultora, você pode adicionar de valor dentro dessa materialidade, entendeu? O que é material, porque as pessoas ainda não entenderam que materialidade e objetivo estratégico ou modelo de negócio da companhia é a mesma coisa, não muda, porque o que é material para a companhia, né? Isso, assim, na verdade, o que é material para a companhia? A área que você tem de bananal, entendeu? Se você tem uma boa gestão, né, Lobo? De novo, a gente volta, os tradicionais modelos de gestão, você tem que considerar a sustentabilidade, gente, como que você não considera, né, os seus impactos, o que você sofre de impacto? Você não é sozinho no mundo, né? Você sofre o que você gera Uma boa gestão considera, hã? Você sofre de impacto o que você gera de impacto, né? Isso, pois é. Então, assim, no planejamento estratégico, isso deveria ser levado em consideração. Se não é levado em consideração, é porque você não está fazendo direito, as falando no bom português, né? Então, assim, acho que, na verdade, os aspectos SG ou de impacto, né? Isso já deveria estar sendo visto, mas só que pelas empresas, né? Mas é que eu entendo, eu entendo a pergunta da Flávia como como não do lado da empresa, entendeu, Regiane? Eu entendi a pergunta da Flávia, depois você me corrija, do lado do consultor, do cara que está indo à companhia, está sugerindo, né? O que vai sugerir para ele montar um relatório, um relato integrado, entendeu? Então, assim, às vezes a companhia não sabe um detalhe que é o seguinte, é chegar para o diretor lá, o conselho, assim, mas o que é importante para o negócio de vocês? Aí o cara vai dar uma lista lá, cinco, seis coisas, entendeu? que é o que os caras tratam na reunião de conselho e tudo para a empresa. Aí você vai pegar essas cinco, seis coisas, vai olhar, entendeu? E vai pensar o seguinte, olha só, o que você pode fazer para melhorar ou para integrar ou para integrar, como diz a Regiane, sustentabilidade na sua meta estratégica, entendeu, Flávia? Essa semana, eu estou fazendo um relatório de GRI, meu primeiro relatório de GRI para uma empresa de médio porte da minha cidade, que é uma empresa na área de nutrição animal. E aí foi a semana, foi a semana de pesquisar. Eu sentei e comecei a pesquisar sobre teste de materialidade. E eu achei muito interessante que foi o da Cargill, da Cargill lá de 2016. Então ela colocou os temas dela, os materiais, e aí ela colocou assim, o que era importante para a Cargill? O que era importante para os fornecedores? O que era importante para os clientes? E aí ela foi marcando um xizinho. E eu achei muito interessante esse modelo. E aí eu já estou pensando na minha estratégia aqui assim, o Regiane. Eu montei já todos os questionários de teste de materialidade que eu vou fazer. Na minha cabeça está assim, montei o questionário. Vou fazer o questionário com a empresa e com os funcionários. E com os fornecedores. Com os fornecedores. Depois com os fornecedores, com os clientes, parceiros. Mas, Flávia, é esse o processo que essas grandes companhias de consultoria fazem? Eu já trabalhei numa delas, já trabalhei num projeto como terceirizado. É exatamente isso. Porque, para mim, faz um filtro e ver como todo mundo pensa. É isso, Regiane. A segunda etapa que eu penso em fazer depois, eu não sei se eu faço os dois seguidos ou se eu faço por etapa, é que dentro dos temas materiais que eles escolherem, eles considerarem, eles pontuarem o que é mais importante no nível. Esse aqui é o mais importante, menos importante? Sim, pode ser. É uma forma que eu vejo bastante, que facilita a você ranquear. Porque aí eu estou juntando um pouco de metodologia da Cardilco, metodologia da CESP, aí eu estou pesquisando, criando minha própria metodologia dentro daquilo que eu acho que é coerente. Exatamente. O mais importante é você registrar a forma, como foi o cálculo, e você disponibilizar isso. Porque tem muitos métodos, Flávia. Por exemplo, o da Light, mas só que a pesquisa, mas eu dou os temas e a pessoa avalia lá. Se é de nula relevância até alta relevância. É só também isso que eu quero fazer. Então, mas olha só, tem duas formas diferentes. Uma você, mas o cara vai dar ali a nota. Digamos, aí olha só, mas qual o sentido da coisa? mas só que essa lista longa de temas que eu defini, foram definidos pela Light, com base nos temas materiais antigos, foram revistos, foram validados pelo conselho. Quando eu faço essa pesquisa com o público interno, digamos, com os conselheiros e com a diretoria, tende a tudo estar no quadrante, mas só superior interno. se for só a pesquisa. Eu vou fazer. É verdade para todo mundo. Quando vai para o público externo, é que justamente começa a ter as, mas só que as diferenças. Como eu não uso só a pesquisa, mas só que eu tenho outros filtros, então isso dilui. Mas, por exemplo, eu tenho pesquisas, por exemplo, lá no Vasco, a gente vai fazer agora também. Lá vai ser diferente. Mas eu dou a lista longa e dou a lista longa para eles selecionarem. Olha, me diga, faz os tais temas que são os mais relevantes. E aí a conta vai ser de uma outra forma também. Mas, ou seja, tem vários métodos. E mais, você... Tem gente que... Porque o que me sugeriram agora? Mas só... Por exemplo, o Carrasco me falou o seguinte, mas só que eu estava conversando ontem com ele. Ah, eu acho que são etapas diferentes, mas tem gente que faz junto porque eu já vi. Você faz essa pergunta, ah, mas quais são os cinco temas mais relevantes? Ah, mas só que do tema um que você escolheu. Mas só que como a empresa está? Está bem? Está mal? Mas ela tem algo que ela possa fazer só que para melhorar? Então, você mistura uma pergunta quantitativa, digamos, que você vai usar para fazer o teu ranking. já com uma qualitativa. Não, mas é isso que eu ia te dizer. Então, você testa a outra... Você tem várias opções, Flávia. Deixa eu só te falar uma coisa, Flávia. Olha só. O que acontece é o seguinte. Quando você... Em vez de você pedir qualitativamente para você quantificar altamente relevante, pouco relevante, isso aqui, transforma isso em número de zero a cinco. Entendeu? Ou de um a cinco e já deixa do lado o que é altamente relevante isso aqui para o cara... O que acontece? É ele que associa a quantificação. Não é você como consultora. Você entendeu? Ai, gostei da ideia. É tipo aquelas pesquisas de mercado que a gente faz satisfeito, muito satisfeito. Isso. É, exatamente. Por quê? Porque aí quem quantifica é ele. É o... Boa ideia. Gostei. É o teu público. Entendeu? Desculpa, Regiane. porque pensa sempre nisso. Sim, então. A da Light é assim. A da Light tem as bolinhas e vai de... E dá para ele... E não vai ao alto. O jeito que eu coloquei dá para ele, inclusive, colocar dos temas que ele escolheu, qual que é o mais importante? É a área dos temas de ambiental. É energia? É água? É resíduos? O mais importante depois é como você vai atribuir a nota, né? Digamos. É, mas eu ainda estou desenvolvendo essa metodologia. Então, assim, eu comecei a fazer... Mas é assim, Flávia. Eu gosto de, assim, de dar o grau, né? E facilita até. Vai de 1 a 5. E eu acho que vale, acho que uma orientação de que isso vai ser usado, né? Para um ranking, né? Se não... Pô, mas tudo é importante. É tudo 5. Acabou. Exatamente. Exatamente. Tem um risco, né? Então, acho que... Mas, Regina, eu acho que... É porque o que acontece é o seguinte. Eu acho... Sim. Eu sugeriria esse tipo de coisa, Flávio, porque... Quando você recebe a questão qualitativa, aí você, como consultor, você recebe. Aí você transforma isso em quantitativo. Entendeu? Essa é uma etapa que pode ser questionada pela administração como você fez isso. Você não entendeu? Exatamente. A orientação da companhia. Fica subjetivo, né? Exatamente. Fica subjetividade. Exatamente. Exatamente. Como falou para a Regiante, você faz um discloso no começo. Isso aqui vai ser usado para montar o ranking. Entendeu? E aí você passa, você diz lá... Entendemos que tudo é importante, mas é preciso dar certo... Entendeu? Pode ser assim. Na experiência que eu já tenho trabalhando com qualitativamente, eu não teria adotado essa metodologia de pergunta quantitativa e qualitativa. Pois é, mas tem gente que sabe. Eu não adotaria, porque eu uso ela muito para relatório, para estudos. Para um relatório de GRI, onde você está colocando para o mercado, ele tem que ser muito visual. A pessoa tem que olhar e entender a mensagem. Então, eu tenho que colocar algo que seja muito visual, que ele já consegue olhar, ver um número, uma tabela, um gráfico, que ele já consegue interpretar de primeira, assim, rápido. Ele não tem que ficar tentando entender o que está ali. Flávia, assim, quando você fizer o teu, mas se você quiser, a gente conversa. Eu estou em um trabalho junto também, assim, com o menino também que foi aluno lá da UF, porque ele está fazendo também. Então, tanto eu olho dele, mas só que comento, mas ele também olhou o meu, me trouxe altas sugestões. todo mundo aprende. Ele me deu uma sugestão, assim, correta, assim, que eu falei, caramba, melhorou muito, assim, mas só que o meu, mas só que a precisão do meu dado, tá? Então, assim, é porque eu não sou estatística, né? Não sou, né? Tenho falta das aulas estatísticas. Então, assim, mas, então, assim, acho que é uma troca sempre, tá? Flávia, aí de novo, assim, acho que esse grupo aqui, né, que nós temos, é exatamente para isso, tá, Flávia? assim, né? Somos amigos, eu acredito, né, que somos amigos virtuais ainda, né? A gente não conhece, mas a gente conhece pessoalmente. E a gente quer sempre trocar, né? Sempre para que essa agenda caminhe, né? E para que os processos, né? Porque o ideal, né? E os métodos, né? Que eles sejam claros, que eles sejam, né? Sejam corretos, exatos, né? Todo mundo ganha, todo mundo aprende, entendeu? E não é assim, tipo assim, ah, mas só que a gente compartilhando, a gente vai tirar o trabalho de alguém, ou vai fazer o trabalho de alguém, não porque todo mundo precisa de braço, todo mundo precisa de ajuda, entendeu? Vai sempre ter alguém precisando para fazer, para construir, então compartilhar conhecimento, todo mundo cresce, todo mundo caminha. E esse é um processo, esse é um tema que está no começo, tem muita coisa para mudar. É bem que cada um faz de um jeito, é isso que eu estou te falando, entendeu? É claro. Mas é porque todo mundo faz de um jeito, que por exemplo, olha só, olha só, Flávio, você está fazendo isso para uma empresa do setor de, uma empresa de proteína, né? Beleza? Isso. O que acontece? Você já tem um parâmetro. Quando você for fazer isso para uma segunda, você já tem um parâmetro de materialidade para uma. Se você fizer isso para três, você já criou, você já viu as diferenças em cada companhia, já viu qual é realmente do setor, três, quatro, cinco companhias, realmente qual é a materialidade do setor, entendeu? Aqueles cinco assuntos, seis assuntos que você vai levar para essas seis companhias, três são comuns, entendeu? Sim. É porque tem um benchmark ali. Exatamente, você começa a criar um benchmark. Nos assuntos, a questão da quantificação é outra discussão, mas você já consegue ter uma ideia. Como eu falei do negócio da Ingrid lá, que eu achava uma coisa e é outra. Agora, se chegar para o analista também, já tem que ter a humildade de chegar para a empresa e perguntar, vem cá, mas o que é material para vocês? Aí ela fala e você pergunta. Ah, não sabe nem o... Mas Arvê não sabe nem, 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 nem perguntar. Gente, eu vou falar para você. Uma coisa que eu percebo, assim, no relatório de sustentabilidade, eu não sei se isso é porque é normal, é de praxe, é que quando você chega na parte de materialidade, aí vem assim, e não tem um texto explicando desse porquê, eu sinto falta, logo, dessa explicação do porquê que aquilo é material, muitas vezes, uma explicaçãozinha melhor, mas detalhado. Porque aí você, às vezes, chega no relatório, chega no final, está escrito teste de materialidade, aí mostra os pontinhos lá, e pronto, acabou. Tá bom, espera aí, espera aí. Estou falando do meu lado aqui, como baisais do mercado, Flávio. Sabe o que eu ia fazer? eu iria pegar, pegar esse relatório aí, e ia mandar para a empresa, Regiane, um questionário. E era assim, por que isso é material para você? Você entendeu? Provavelmente, na próxima, próximo relatório integrado, a companhia já vai fazer isso. Você entendeu, Flávia? Sim, eu sinto falta disso. Então, mas é porque esse negócio de sentir falta, é o seguinte, é isso que você tem que falar, que você tem que perguntar, não é mandar um questionário, entendeu? Aberto, sobre um monte de tema. Mas eu gostei do teu feedback, Flávio, porque eu estou até pensando, sei lá no meu, por exemplo, desse ano, se eu expliquei meus temas. Acho que não. O que eu contei, por exemplo, mas com certeza eu já tive relatório onde eu expliquei. Entendeu? Assim, eu acho que é um bom ponto. Exatamente isso. Por que aquele tema é importante? Tal, mas eu vou, não vou longe, eu estou, mas só que eu fiz benchmarking para o meu, agora para a minha materialidade. Tem relatório, porque com o setor elétrico, tem, mas só que tem relatório que eu não consegui entender o que é o tema material, a palavrinha que está lá. Não consegui dia nenhum. O que está aqui dentro? Aí liguei para a empresa, falando assim, você vai me ajudar, o que quer dizer isso aqui? Porque eu não consigo entender. E olha que eu, eu fiquei, gente, o que é isso? Porque às vezes tem uma fala, tem umas palavrinhas assim, são tão vagas que você não sabe o que está ali dentro. Então assim, concordo com você. Gente, deixa eu falar um negócio, eu estou com um horário hoje, é uma pena. Tanto eu preciso acordar o Pedro para ele ir para a escola, agora, mas só que presencial, que é hoje, como eu vou para a Light. Mas é uma pena, porque eu acho que está super rico, não é, Lobo? Acho que essa discussão aqui de hoje está como a gente não tinha tentado também. Como diria o Chaquinha, eu estou aqui, como diria o Chaquinha, eu estou aqui para confundir, não para explicar. Perfeito assim, porque, de novo, a gente nem conseguiu só falar de, porque foi muito conteúdo ao longo do ano, pessoal, sabe? Eu vou tentar assim, qual o meu, que eu não consegui fazer, era para cada live, assim como eu fiz para as aulas, tipo assim, para cada live, só que tem uma chamadinha, mas só que não só o título, entendeu? Ah, o que que, qual a principal mensagem ali daquela live? Entendeu? Porque é muito rico o conteúdo, mas só que o Marcelo fala em ter um livro. Como produzir um livro, gente, de 24 lives a essa altura do campeonato? Não sei. Ia ter que ter um ano sabático aí de um ano para poder construir, entendeu? Mas, só que foram debates ricos, né? Mas onde cada um, mas só que trouxe a sua experiência, tá? E assim, Lobo, te agradeço demais, Lobo, meu parceiro, meu amigo, né? Virtual, espero que a gente se conheça aí em breve, a gente não se conhece pessoalmente, a gente até mora perto, o teu filho estuda aqui do lado, Mas eu, Regina, eu também só queria dizer que aprendi muito durante esse ano, acho que, acho que, eu não sei se os demais têm noção, né? Do nível das pessoas que você trouxe, né? O caso da Luzi, da Luzi, da Luzia, da, ai meu Deus, do GRI, o cara deu um branco. A Glaucia. Da Glaucia, entendeu? Então, assim, esse ano foi um ano que... Muito rico, né? A gente trocou muita informação, gente, é muita informação, são muitas ideias, né? Tá muito no começo, gente. Hoje, porque, por exemplo, Flávio, olha só, hoje você já sabe, por exemplo, do ponto de vista financeiro, Você sabe o que tem que perguntar para a companhia, entendeu? Mas são 100 anos disso, entendeu? Não dá para no começo... Só vou falar uma coisa, mas só que para vocês, que eu achei bem interessante, nessa live da, com a, da PMG, o Manuel me falou assim, que eu falei, não, porque, relatem, né, o FRS está aí, porque em julho vai sair aí, né? Está todo mundo falando nisso, que vai ter obrigatoriedade, mas só que nas demonstrações financeiras, blá, blá, blá. Aí ele simplificou e falou assim, olha, eu acho que não vai vir nada de novo, acho que deve vir um framework, Alguma coisa assim, mas só uma orientação, porque, na verdade, essa obrigação sempre existiu, né? De você falar do que é material, do ponto de vista até da contabilidade. Mas ele deu um exemplo. Ah, mas só para quem não assistiu, não é assim, ah, você é uma empresa que tem usina térmica, de tá, e diz que vai, né, descarbonizar, mas você tem um compromisso formal, divulgado, que você vai descarbonizar. Então, então, peraí, então vai ter um impacto no teu negócio. E, e as tuas usinas? E aí, você vai descomissionar, né? Faz o quê? Isso tem que estar registrado já no balanço. Então, ele falou assim, na verdade, temos obrigações, mas com os novos compromissos, metas, cada vez mais está-se de olho que tem que registrar lá, mas só na demonstração financeira. É obrigação da empresa. Então, não tem grandes novidades. Eles devem, mas ele, na live, ele deu vários exemplos, assim, de coisas possíveis, né, que eu achei bacana. Ele falou, olha, tem aí um mundo, e o que eu acho que, o que vai surgir ano que vem, mas é mais um framework, que vai direcionar, mas não é nem, mas só que é uma obrigação nova, ela já existe. Entendeu? Então, assim. Eu vou te dar um exemplo concreto, Engenho, não é só, a Indy, depois você pode perguntar lá para o pessoal da RI, a Indy, por exemplo, está tentando vender uma usina térmica no sul, chamada Pampa Sul. Isso tem, sei lá, 10 anos, me lembro que tentou vender na planta, não conseguiu, aí fez que montou a térmica, porque tinha os contratos, tinha o PPA lá com a, tinha que montar, né, aí montou e tenta vender. Provavelmente, cara, já tem, se for olhar lá no relatório, como lá de referência... Vai até até não olhar para a venda, de curiosidade, se passa, já deve ter uma provisão lá para o descomissionamento da... Eles vão cumprir o contrato, que seja 30 anos, e provavelmente já deve ter uma provisão lá para o descomissionamento, entendeu? Isso é uma questão SG no balanço, referente a um compromisso relacionado ao negócio do clima. É isso. Mas a usina está à venda, se alguém quiser comprar, eles vão vender, mas eles provavelmente já fizeram alguma coisa lá que, pô, acabaram, né, eles tinham com o PPA lá, com o PPA eles tinham que montar a empresa, montar o business, entendeu? Pode perguntar lá para o Bosi, que você vai ver alguma coisa desse tipo. Já deve ter alguma coisa explicando, dizendo que se ele não conseguir vender ela, a usina vai ser descomissionada, e se, na realidade, deve pagar, deve sobrar para ele, de acordo com o PPA, mas ele não vai renovar o contrato, provavelmente. Deve ter isso, cara. Então, ou seja, então, gente, olha só, super obrigada por vocês, que estiveram aqui hoje. Foi um prazer, foi um ano para mim muito rico, eu me realizei, né, porque eu sonhei a vida toda em dar aula, e graças ao Finanças e Prática, mas só que ao Marcelo, que é quem me convidou, né, que é quem me estimulou. Depois ao grupo de, mas só que de professores, o Lobo, o Rubem, a Isabela, a Lauria, esqueci alguém, que fez aquele curso de oratória, né, com a, com a, com a Isabela Sacramento, né, então, assim, foi uma convergência de fatores aí para que eu conseguisse dar, mas só que dar aulas, surgiram outras aulas, outras oportunidades, tivemos o nosso curso ESG, né, Flávia, que a Flávia fez, né, mas só que eu dei outras aulas, sobre outros temas, sobre relatórios, né, praticamente. Então, acho que eu sou muito grata a todos, aos amigos, parceiros, a Deus, a vida, né, e que a gente siga aí nessa luta, e a gente se vê de novo em breve, acho que nos, lá no grupo a gente se fala, né, não tem férias nunca, né, e eu vou sentir saudades até a gente se encontrar, né, porque, mas só que eu só não fiz live numa semana, mas só que todas as outras eu fiz, então foram 20 aulas, mais 24 lives, foram muitos encontros com vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal, tá? Lobo, mais uma vez, muito obrigada para você, tá? Sempre um prazer. Possamos estar juntos aí todos em breve, tá bom? E domingo eu acho que tem encontro, né, acho que é o último do ano também, tá bom? Ejane, obrigada aí por todo, todo conhecimento que você compartilhou com a gente, Lobo também, bom demais ter conhecido vocês esse ano. Ótimo, né? Ah, eu gostei bastante, para mim mudou minha vida, muito. Que bom, tô até pensando em mudar de área, inclusive. Ó, aí, eu dou o meu apoio. Gente, bom dia para vocês, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus, tá? E a gente vai se falando no grupo, eu não vou dar Feliz Natal, porque ontem, eu passei do mal, o pessoal dando Feliz Natal, mas a gente vai se falando até lá, Ainda faltou a semana, né? É, não, a gente ainda falta e a gente vai se falando todo dia aí, tá bom? Tá ótimo. Tchau, gente, obrigada, tá? Beijo para vocês, tchau, 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 Ótimo dia para todos. Meninas e menino, tchau. Tchau, 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 tchau,